Até o dia 18, quatro locais de São Paulo irão abrigar o CoCidade, um festival de iniciativas colaborativas. O objetivo dos organizadores é debater a possibilidade de transformar a capital por meio de apoio dos cidadãos e do financiamento coletivo. Em São Mateus, na periferia de São Paulo, a comunidade virou protagonista. Tem o próprio programa e os moradores, além de personagens centrais, são também apresentadores. Eu aqui, você aí. Todos nós estaremos interligados. Para fazer a ideia virar vídeo, alguns jovens se uniram em 2004. E assim nasceu o Cinemateus. A gente tem aí um projeto com ações que possibilita acesso à cultura, a atividades educativas, né, que provoca aí a reflexão das pessoas que moram na comunidade sobre diversos temas ou problemas que essa comunidade enfrenta. Preparar o conteúdo para a internet não foi o único desafio do grupo. Faltava dinheiro. A compra dos equipamentos de iluminação só foi possível graças a uma vaquinha virtual. Enquanto mostravam o projeto pela internet, pediam ajuda financeira, uma pequena contribuição. E deu certo. Os frutos positivos se espalham até hoje. Enquanto adolescente, eu amadureci muito nesse processo. E o grupo que estava junto, a gente amadureceu e cresceu juntos, fazendo a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas que estavam conosco. Onde eu moro, de toda aquela molecada que brincava junto comigo, três pessoas foram ao piscino superior, fizeram outras coisas positivas. O restante, infelizmente, caiu na criminalidade. O Cinemateus conseguiu também alavancar projetos paralelos, como os do Tiago. No começo foi mais difícil, eles ficavam por conta de ser uma transformação, mas depois foi mais tranquilo. Hoje todo mundo aceita, vai assistir as apresentações. Para promover mais e mais projetos de financiamento coletivo, São Paulo ganha o impulso de um festival, o Co-Cidade, que ajuda e ensina a promover a colaboração como uma maneira de transformar a capital paulista. E justamente reúne projetos que pensam em intervenções urbanas financiados por crowdfunding, por financiamento coletivo no Catarse. Todo mundo tem uma ideia de como melhorar a cidade. A gente quer fazer essas ideias ganharem materialidade, virarem coisas práticas. O interesse pelo festival surpreendeu os organizadores. A oficina, que ensina a mapear problemas e desenvolver projetos colaborativos, tinha apenas 16 vagas. Foram mais de 100 inscritos, gente de São Paulo e de fora da cidade. Por que você, que é da França, está morando há quanto tempo no Brasil? Quatro meses. Quatro meses, vem São Paulo? Sim, em São Paulo, sim. O que falta em São Paulo? Não tem um lugar onde você pode sentar e encontrar pessoas, amigos. O resultado desse primeiro festival será conhecido no sábado, na Praça das Artes, no centro, às três da tarde. Olhar para a cidade, não do ponto de vista das coisas que a gente precisa fazer, mas do ponto de vista de como é que a gente poderia estar aproveitando melhor esses espaços públicos que não são só superfícies de passagem, podem ser locais de permanência. O Festival Co-Cidade vai até o dia 18 e acontece ao mesmo tempo em quatro lugares. Praça das Artes, Escola São Paulo, Centro Cultural da Juventude e Centro Cultural São Paulo.